A CIDADE NO BRASIL 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 Onde que as pessoas estão vendo Na sua grande maioria Principalmente que no Japão São pessoas brancas Tá ligado? Que entendem muito menos de lei Muito menos da constituição de 88 do que eu Ninguém tá gostando do que eu tô falando Como assim se neguinho tá aí no bagulho E falando assim Pá 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 Ele tinha que ser um bandido Onde é civil? E tem gente falando isso Tem gente pensando isso E eu não tô Externando meu ódio pra ninguém Não é isso que eu tô falando Mas tem lugares Que pessoas pobres Pessoas que fecham com a comunidade Não pode estar Tá ligado? Por exemplo Eu dou mais um exemplo Vou repetir Você que quer votar Pensou em votar no Bolsonaro Você pode votar Com o amor que você tem No atual presidente Mas me explica a situação da Dilma Me explica como o Lula Foi condenado Ficou preso 580 dias 580 dias preso E qual que é a situação dele hoje? E eu digo mais José Dirceu Conversa comigo José Dirceu Vamos falar sobre José Dirceu Porque eu não quero É assim É obviamente né Eu poderia É porque eu li o processo Desculpa Eu tenho essa mania de ler processo Olha que idiotice Onde já se viu? Não, não é bom Mas é Então fala Não, mas aí que tá A intenção não é trazer a verdade Absoluta Eu tô falando sobre o que eu sei Não é o que eu acho Leia o processo E depois me cobra Meu nome é Jefferson Rezende Cobra o papai aqui Cobra o papai Mas vem com o argumento, tá? Leia o processo E venha com o argumento O processo da Dilma Do Lula Do José Dirceu, inclusive Venha com o argumento Porque a intenção Minha particularmente É trazer as pessoas O pensamento Vamos pensar Tá ligado? Como que a gente tá agindo O que nós estamos sendo E as ideias No caso né De partidos de Esquerda Partidos progressistas Diferente do partido Do pensamento Do atual presidente Que nós temos hoje São pensamentos mais humanos Porém nós somos levados Levados a acreditar Que a gente O PT é o ruimzão Não, o PT não é ruim Quando você para para analisar É o partido que mais trouxe É Pro seio da pátria As pessoas mais necessitadas Que mais ajudou Enfim O Dirceu Não é que eu não vou passar Mas eu gostaria muito Que um bolsonarista Qualquer um Colocasse aqui agora no chat Eu tô lendo aqui agora Eu tô com Abri o jusbrasil.com.br Tô com o processo Lendo aqui E Tenho uma pergunta Pra te fazer Pra ver se você De fato conhece o processo Manda aqui pra nós Manda papai Manda Então você acha Que o mensalão não existiu Não, o mensalão existiu Isso é fato Isso é notório E é de conhecimento de todos Eu não tô negando isso Eu tô negando E tô dizendo Que existe falhas Gravíssimas Nas condenações É isso que eu tô deixando claro Mas é uma pergunta interessante Porque na verdade No primeiro momento Eu já comentei um pouco sobre isso Você sabe sobre o Haddad? Não A gente sabe sobre Contemporâneo da nossa época Tá bem Importante falar sobre isso Tinha acontecido No primeiro lugar Impeachment da presidenta Dilma Da presidenta Dilma E aí muitas pessoas Não estavam confiando mais Nos pensamentos Que o PT tinha Que são pensamentos Digamos Mais pra frente Como eu vou falar? Mais Menos Fechado na caixinha Não é Não são pensamentos extremistas Digamos Qual que é o problema De ter um homem Beijando outro homem No meio da rua Uma mulher Beijando outra mulher Esse tipo de coisa Então Muita gente falou Peraí mano A gente tava pensando Que o PT ia dar bom pra nós Beleza A gente até ganhou dinheiro Por entretanto Os caras tão roubando Tem um monte de veadinha Aí na rua Esse é um pensamento Dos bolsonaristas Que voltaram Não tô falando que Essas pessoas São bolsonaristas Até hoje Mas tem uma parte Da população Que voltou no Bolsonaro Pensando nisso Peraí mano Eu tô aturando Um monte de veadinha Se beijando na rua Aí mais a presidenta Ou a presidente É uma Foi impeachment E agora eu tô me tirando de otário Porque eu apoiei o PT Os vermelhos Comunista Entendeu Então Muita gente Voltou Muitas pessoas Voltaram no atual presidente Como um protesto Como revolta Tanto é que na última No último Como é que fala Quando você vai Vai ter o Comício No último comício Que teve Do Haddad Em São Paulo Que tava o Mano Brown Inclusive O Mano Brown falou Mano vocês vão ter que voltar pra base Tá ligado Porque vocês esqueceram da base E eu tava aqui no Japão A gente não vive Esse começo E é o que eu achava Por quê? Porque o PT De uma certa forma E os partidos de esquerda Nessa época Esqueceu um pouco Da própria base O que que é a base É tá ali todo santo dia Na quebrada Na favela Tá ligado Na Coab Fortalecendo Quem precisa mais E aí tem muita gente Que como o PT Não tava mais fazendo Esse trabalho O PT Não tô falando Do MST Do MST Do MST Não tô falando De outras Outras vertentes de esquerda Que apoiam o PT Mas não são o PT Por exemplo O Boulos Essas coisas Os caras estavam fazendo O trabalho deles Mas o PT Não tava mais na base Não tava mais Nas Coab Nas favelas Nas quebradas Nas periferias E o que que acontece O pessoal se sentiu Digamos Mal representado E falou Mano Tem um cara mais louco Que o Lula Tá ligado Então vou voltar Nesse maluco aí Por quê? Porque o cara Aponta o dedo Tchau 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 Tchau